Chegamos num hotel É um beijão dele Tinha de casal Vou mostrar a realidade pra vocês O que é o relacionamento com ele A gente falta ao menos de uma hora Uma hora, não sei o que ele tá fazendo Jogando LOL Ai, tinta I love you so much, baby Nem aí pra mim Tudo bem Jantando aqui com a família O Rio tá se acabando Arroz com fritas Eu vim trabalhar e eu tenho uma denúncia Pra fazer, que meu namorado é viciado Em bis, vocês sabem E ele come e deixa o papel aqui A vontade de pegar esse papel E colocar dentro Da boca dele Já estamos aqui no que? Arrumar as malas que a gente tem pra São Paulo Rio, yeah, first time em São Paulo Hi, happy E... I don't know E... 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 E...